Olá pessoal, eu sou o Otávio Watts e hoje no TechWord você vai conferir. O Facebook redesenhou o Facebook Messenger mais rápido, mais leve e mais simples. O Facebook atualizou o seu aplicativo de mensagens instantâneas, o Messenger, e agora o app está mais leve, mais simples e mais rápido na hora de ser usado pelos usuários. O Facebook Watts com conteúdos exclusivos de 11 clubes de futebol brasileiro. A plataforma de vídeos da maior rede social do mundo, o Facebook Watts, vai produzir e compartilhar vídeos de 11 clubes aqui do futebol brasileiro. Esses vídeos serão postados nas páginas oficiais dos clubes na rede social Facebook. Xiaomi Mi 10 será lançado globalmente em 27 de março junto do Mi 10 Pro. A Xiaomi vai lançar seus dois novos smartphones no final de março. A empresa comunicou as datas através de um comunicado à imprensa. Então, confira o Otávio Watts. Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord no YouTube, já quero convidar você a deixar seu like acreditado, acredite seu like no vídeo e depois se inscreve aqui no canal do TechWord apertando o sininho para você receber nossos vídeos e ficar sempre atualizado sobre a tecnologia no mundo com o TechWord. O Facebook redesenhou o Facebook Message mais leve, mais rápido e mais simples. A rede social atualizou seu aplicativo de mensagens, o Facebook Message, e agora o aplicativo se tornou mais leve, mais rápido e mais simples de ser usado. O Facebook introduziu seu aplicativo de mensagens, o Message, novos recursos como os vídeos chamadas, GIFs e compartilhamentos de localização, e transformaram o aplicativo em outro app. Os recursos adicionados ao Message foram muito bem aceitos pelos usuários do aplicativo de mensagens instantâneas do Facebook, mas o aplicativo ficou mais difícil de ser usado e sua arquitetura está cada vez mais complexa. O Message agora é um app com menos linhas de códigos. Dessa forma, o aplicativo se tornou mais rápido, mais leve e responsível. Alguns recursos do Message ficarão indisponíveis por algum tempo, para que o serviço seja totalmente concluído. E assim que o serviço for concluído, o Facebook vai disponibilizar esses recursos no seu aplicativo de mensagens instantâneas. O Facebook Watch com conteúdo exclusivo de 11 clubes do futebol brasileiro. O Facebook vai produzir e compartilhar vídeos desses 11 clubes do futebol brasileiro em uma parceria entre o Facebook Watch e os clubes. Serão exibidos mais de 800 vídeos dentro do Facebook. E esses vídeos vão ser compartilhados nas páginas oficiais dos clubes dentro do Facebook. Os 11 primeiros clubes com essa parceria com o Facebook Watch são o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Esses são os 11 primeiros clubes de uma parceria que pode aumentar no decorrer da programação. Serão mais de 67 horas de produção de vídeos com materiais inéditos, como os bastidores das partidas, curiosidade dos times e histórias dos ídolos desses clubes. Com essa parceria entre o Facebook Watch e esses 11 clubes, os materiais esportivos dentro do Facebook vão aumentar e atender melhor os fãs de futebol e os torcedores desses 11 primeiros clubes em parceria com o Watch. Xiaomi M10 será lançado globalmente junto do M10 Pro. A Xiaomi que já apresentou seus novos smartphones, o M10 e o M10 Pro, vai lançar seus novos smartphones em 27 de março. A empresa de tecnologia chinesa apresentou seus novos smartphones na China, em fevereiro. A empresa chinesa informou o lançamento através do comunicado à imprensa, quando disse que aprenderemos detalhes globais para ambos os aparelhos no final do mês. Na China, na moeda chinesa, o M10 custará R$ 3.999. Em dólares, será cobrado R$ 570. O M10 Pro será cobrado na China em R$ 4.999 na moeda local chinesa. Em dólares, custará R$ 715. Os dois novos smartphones da Xiaomi possuem versões mais potentes, mais robustas, que ainda não se sabe onde eles vão ser disponibilizados pela empresa no final do mês, dia 27, em seu lançamento. Esse foi o TechWord de hoje. Quero agradecer a sua presença até aqui no vídeo conosco. E lembra a você aqui do YouTube de não esquecer de deixar acreditado o seu like no vídeo. Acredite no seu like, comente sobre o vídeo nos comentários, e depois se inscreva aqui no canal do TechWord apertando o sininho para você receber nossos vídeos e ficar sempre atualizado sobre a tecnologia no mundo com o TechWord. Também deixe os seus amigos atualizados. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e atualize os seus amigos com o TechWord. Muito obrigado e até a próxima. TechWord, a tecnologia está aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.